Olá, hoje vamos trocar a bateria, as baterias do NoBreak Station 2 da SMS de 1400VA. Então vamos lá, o vídeo que tem uma coisinha um pouquinho diferente aí, beleza? Vamos lá. Beleza, é esse aí, o modelo. Vamos primeiro abrir os parafusos, eu vou saltando um pouquinho aqui o vídeo para ficar mais rápido. Beleza, agora é só puxar a tampa aí que ele vai sair e vamos desconectar aqui o plugue positivo, né? Tirei aí, gente, aqui está algo interessante, ó. Esse daqui é ligado em série, entendeu? Então é ligado o positivo de uma bateria e o negativo da outra. E aí é ligado um positivo e negativo no NoBreak. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui, vamos colocar uma bateria boa aí, né? E fazer o jumper, isso é chamado de jumper. E essa parte aí, gente, dobra a voltagem, mas a amperagem continua a mesma, beleza? Beleza? E então está ali, ó. Naquela parte onde está o negativo, está livre ali, a gente vai colocar o cabo negativo. E o outro lado, onde o positivo está livre, vamos colocar o positivo. Então, um exemplo aqui para facilitar um pouco mais, então temos aí essas duas baterias aí, né, do desenho. Então você vai ligar o positivo de uma no negativo da outra. E os polos que sobraram, você vai ligar, então, o negativo no cabo negativo do NoBreak. E o positivo no cabo positivo do NoBreak. E beleza, é isso aí, então. O vídeo era esse daí. Eu vou deixar você, então, com a montagem final do NoBreak, beleza? Um forte abraço e eu aguardo você aqui no próximo vídeo. Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today, I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friends